Agora sim, das nossas cinco finalistas, a quinta colocada é... Miss Gran Alagoas! A nossa quarta colocada é a Miss Gran Paraná! A nossa terceira colocada é a Miss Gran Sergipe! Agora eu estou com vocês, não faço ideia de quem seja a vencedora, mas eu vou chamar a Marjorie Marcelli, Miss Gran Brasil 2019, porque só ela tem o resultado. Miss Gran Alagoas Miss Gran Alagoas Miss Gran Brasil 2020 é Miss Paraíba! Miss Gran Alagoas 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.